Que, por sinal, essa pessoa que vai falar agora, né, diz que tá muito contente com essa união e tudo, tá muito contente de ser sua sogra, por exemplo. Quer ver? Rota. Fico feliz que ele tá fazendo esse personagem tão especial, com uma atriz tão maravilhosa, que é a Bruna Marquezine. E ser sogra da Bruna Marquezine, eu acho que é melhor ainda, né? Eu espero que realmente esse romance, esse namoro dure, no término da novela, né? Maravilhosa! Eu vou matar você, mãe!